Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Rene pela sessão de roupas. Se você gostar do conteúdo e ainda não foi inscrita no canal, se inscreva, deixa o like e vamos ao vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Então é isso, meus amores, finalizando mais um tour no canal, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo tour.